Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Drill League Soccer Vídeo e hoje vou estar upando aqui a conta que será sorteada aí nos próximos dias aqui para vocês Bom rapaziada, estamos aqui com dois jogadores para serem upados, né? O Militão que já está um pouco upado, acredito que ele esteja aqui com o físico Acredito que o inscrito que deu essa conta aqui para sortear upou ele com o físico aqui Porque não subiu a entrada, eu acho que ele não usou técnico-técnico aqui por enquanto no Militão, né? Então pretendo colocar mais um pouco aqui de entrada no Militão E o Walker está praticamente, acho que só recebeu uma upagem aqui o Walker, né? Que só tem um pontinho ali pequeno E galera, assim, eu pretendi upar os dois full carta preta, né? Mas ao que parece eu não vou conseguir upar o Walker full carta preta Por quê? Porque eu não consegui técnicos o suficiente E eu não estou tendo tempo para pegar mais técnicos sem falar que eu tenho que me livrar logo dessa conta aqui Porque já já eu vou estar pegando a conta do inscrito que ganhou o sorteio para eu estar upando a conta dele Então eu preciso me livrar logo dessa conta aqui, né? Para eu estar colocando a conta do inscrito que ganhou o sorteio para estar upando a conta dele aqui neste computador E para a galera que me pergunta como faz para eu estar upando a sua conta É muito simples, rapaziada Basta estar participando aqui do canal para você ter a chance de ser sorteado para eu estar upando a sua conta Lembrando, o sorteio só acontece aqui nos vídeos do canal Então tem gente sendo hackeada lá no Instagram Porque criaram um Instagram fake meu E esse Instagram está indo no chat de todo mundo ali falando que ganhou o sorteio para estar upando a conta Eu já avisei a galera, né? Que para estar sendo sorteado, basta estar comentando aqui no canal Então é aquilo, né? Eu já falei as regras para vocês no vídeo que eu postei aí há algum tempo atrás Então só é hackeado quem quer, né? O cara que tem preguiça de assistir o vídeo Que eu vou estar deixando aí também no primeiro comentário fixado Para quem ainda não assistiu O cara que tem preguiça de assistir o vídeo perde a conta de bobeira Bom, então vamos lá Vamos upar aqui essa conta Vamos começar aqui com técnico-técnico Ou técnico-preparo físico Eu vou usar um técnico-técnico aqui Vamos começar com técnico-técnico Vamos ver aqui Ah, não, mano Dei azar, velho Que isso Não caiu na entrada em nenhum dos dois Vamos usar aqui mais um técnico-técnico Vamos ver aqui Ah, mano, o jogo está trolando Pelo menos caiu ali na entrada do militão, né? Vamos upar aqui o resto com físico Vambora Ó, velocidade e aceleração ali no militão Maravilha Vamos usar aqui mais um técnico-preparo físico Ah, que isso, mano Vigor e força Mais um aqui Ó, velocidade no militão e caiu no vigor também, né? Caramba, será que vai completar sem de velocidade e aceleração? Vamos usar aqui mais um técnico-preparo físico? Vamos ver se a gente completa aqui, né? Caiu na aceleração agora do militão, né? No vigor Eu acho que vai completar aqui full físico Pelo que eu estou vendo aqui A força está 94 Vigor, 94 93 92 Acho que vai ficar tudo sem aqui, né? Vamos continuar aqui Ó, vigor e força O jogo está trolando Que isso Vamos usar aqui mais um E não está vindo avanço, né? Antigamente vinha avanço pra caramba Hoje em dia, mano Tu usa 50 técnicos pra vir um avanço A FTG está mercenária demais, mano Como é que está aqui as upagens por enquanto? Ó, militão 92 de velocidade 95 de aceleração 98 de vigor 96 de força É Acho que dá pra chegar a 100 Talvez fique faltando um pouquinho ali de velocidade Mas nada que afete muito É... Mas eu tive azar Tive azar Tive bastante azar nessa upagem aqui do militão, né? Porque daria pra colocar ele com 93 aí de entrada tranquilamente, né? E o Walker aqui O Walker, cara Tá caindo bastante na velocidade Bastante no vigor também Vamos continuar aqui o Walker Vamos ver, né? Como é que vai ficar Lembrando que eu tenho mais 4 técnicos raros Pra serem usados aqui com diamantes, né? Tenho 208 diamantes Cada técnico raro custa 52 diamantes Então vamos usar aqui o comum, né? Técnico comum aqui Vamos ver no que que cai Tacar um técnico comum aqui Ah, no vigor não, mano Mais um aqui É, no militão tanto faz Porque vai completar 100 ali e tudo, né? Então vamos lá Agora Usar aqui os raros, né? Ó, velocidade de aceleração aí no militão Velocidade de aceleração no Walker O Walker já completou 100 de velocidade Tá com 92 de aceleração Estamos quase aqui na metade da upagem Infelizmente, né? Acho que não vai dar pra ver a upagem completa aqui do Walker Mas eu acho que ele vai ficar muito bom aqui o Walker, né? Falta poucas upagens aqui pra gente completar 100 de aceleração Depois vai tacar o resto aqui tudo na entrada, né? O que sobrar O militão, pelo que eu tô vendo aqui Sim, vai... Acho que dá pra ficar com 100 de aceleração 100 de vigor Provavelmente 100 de força também Mas a velocidade deve ficar devendo Uns 2 ou 3 pontos aí, né? Vamos lá Vamos tacar aqui mais um físico Ó, militão caiu ali na velocidade e na força Tá quase ficando full upado aqui Mais uma upagem e já fica full, né? Vamos torcer aí pra pegar em aceleração e velocidade Nessa próxima upagem Vamos tacar mais um aqui Caiu em aceleração e força, mano Então tá assim Ficou o militão aqui com 96 de velocidade 99 de aceleração 99 de vigor 100 de força 91 de entrada Não ficou ruim Mas dava pra ficar melhor, né? Dava pra ficar full 100 aqui, ó 100 de velocidade 100 de aceleração E a entrada dava pra pegar 93 Pena que eu tive azar aqui nas upagens, né? Caiu muito em força Caiu muito em vigor Quando eu upei com técnico-técnico Caiu em passe Não caiu na entrada Só caiu uma vez na entrada, né? E o walker aqui Caiu em aceleração e força Falta só mais 3 pontinhos aqui Pro walker ficar com 100 de aceleração E a gente já pode depois Tacar o resto aqui na entrada, né? Só que não vai sobrar técnicos Pra tacar na entrada aqui do walker Então tá aí, militão Já foi upado carta preta Vamos usar mais um técnico-preparo físico Ok Ó, aceleração e força Já estamos aí com 99 de aceleração Dá pra tacar o resto aí Tudo na entrada agora, mano Não precisa tentar upar um pontinho ali na aceleração não, rapaziada Por quê? Porque vai que tu tenta subir ali um pontinho na aceleração E começa a cair em vigor, força, vigor, força Aí tu vai acabando desperdiçando os técnicos, né? A força já tá boa Dá pra melhorar, dá Mas primeiro a gente tem que upar ali a entrada Bom, então é isso, rapaziada O militão aqui ficou mais ou menos O walker provavelmente Quem pegar aqui essa conta Só completar com técnico-técnico Vai ficar top Deve... Cara, se tiver sorte aí Deve passar de 90 de entrada aqui o walker Porque ele tá um pouco acima da metade Então tem bastante técnico aí pra usar Acho que pelo menos mais 8 técnicos dá pra ele usar Se ele conseguir 4 páginas ali na entrada Dos 8 técnicos que ele usar, né? Já chega ali a 89 Se ele tiver sorte consegue bater 91 de entrada Então é isso, rapaziada O walker aqui é um lateral muito top, mano Comparar aqui com o Hakimi Olha só o Hakimi, mano Olha só aqui Ó O walker tá um pouco acima da metade Tá com 100 de velocidade 99 de aceração Praticamente a mesma coisa aqui, né? E a entrada já tá até maior do que a do Hakimi Só que esse Hakimi aqui tá um pouquinho mal upado, né? Ele poderia ter abdicado um pouco da força Pra colocar mais entrada Então quem pegar aqui essa conta Eu aconselho a reupar o Hakimi Quando puder, né? Primeiro termina de upar o walker Aí depois você pensa em reupar aqui Os jogadores, né? Então o walker já tá batendo de frente aqui Com esse Hakimi 92 for upado E a conta tá top, mano A conta tá top Lembrando que essa conta aqui Eu vou sortear duas contas nos próximos dias, né? Uma lendária Que eu vou tá sorteando para os inscritos E essa carta preta Que eu vou tá sorteando aí Para os membros do canal, beleza? Então é isso, rapaziada Se gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like Vou ficando por aqui Lembrando que nos próximos dias Vou estar sorteando Mais uma pessoa aqui no canal Pra eu estar upando a conta E pra galera que pergunta Qual o meu Instagram Pra não ter dúvida Pra não cair em fake nenhum O meu Instagram vai estar aparecendo Aí na tela pra vocês É um Instagram que tem Mais de 2.400 seguidores Então não ter erro, rapaziada Vocês clicam lá no Instagram Pra ver se tem mais de 2.400 seguidores Se não tiver, é fake Já denuncia o Instagram, beleza? Então é isso Valeu, fui E até o próximo vídeo Tchau